Uma hora a campanhar Outra hora a campanhar Tudo cobrador Eu não aguento mais essa bola De cobrador tá em cima da gente Você tem que dar um destino na nossa vida Você tem que trabalhar Trabalhar pra quê? Pra ganhar dinheiro E depois? Juntar bastante dinheiro E depois? E viver sem trabalhar E o que é que eu faço agora? Mas agora o que rapaz? Sem trabalhar rapaz, deixa que os outros trabalhem pela gente Sua família ninguém é de trabalhar Não me fala assim não hein Você viu, o meu tio que morava aqui né Ele trabalhava no circo, a função dele era Enfiar a mão dentro da boca do leão Era conhecido como o Zeca o destimido E agora? Zeca o maneta É a Rui Como é que você sabe quem é ela? Eu já sei, ela faz um tim, tim E ela fica insistindo Eu preciso dela Eu vou lá, vou me ajeitar E você atende Essa Rui velhice Mas ele tá muito esnaupando Se for boa eu fico pra mim hein Se for boa eu grampeio Deus do céu, King Kong chegou na terra Eu quero falar com o Muzum Ah, tu? Pois não, senta aí Seu papo Tem bondade moço Tô, Tônio Carlos Teu pai tá aqui Eu não sou o pai dele não Tônio Carlos, tua mãe tá aqui Ô rapaz Escuta aqui do nosso Tá me achando com cara de mulher? Não moço, do jeito que o pessoal tá se vestindo hoje Homem e mulher, ninguém sabe Se é homem e se é mulher Pra saber se é homem e se é mulher A gente tem que entrar em certas intimidades Que você tá no teu tempo Muito bom Muito elegante o senhor, gostei Muito gostei dessa elegância Terno bonito É Já pagou? Yves Saint Laurent Bonito Esse cabelo é seu ou é peruca? É verdade, é seu Isso aqui é um afro? Você põe adubo não pra aquecer aí? Esse dele ter perdido aí dentro os quatro secador Pente aí dentro, não? Você aduba, põe fertilizante, né? Olha os bichos Olha o nome de filho Ô do nosso, eu quero saber Cadê o Mussum, do nosso? Ah sim, nós tava onde? Com licença aqui que eu vou chamar, tá? Como é seu nome? Tony Tornado Você que é torrado, é sobrenome Tornado, só Ah, Tornado, só Aliás, antes só do que mais acompanhado, né? Gostou da anedota? Lá em casa tem um bagulhinho Vou chamar a Tony Carlos Tony Carlos Tem aqui um moço que quer falar com você? Ô, primo Mussum Olha, para com isso Pode escrever, não sei lá Pode escrever Tem, tem Tem que conhecer? Meu primo Meu primo Antônio É do Embale Sai do Embale Você é do Black Sound? De Black Sound De Black Sound Você conhece o Maguila lá? É, a Maguila a gente boa Senta aí Mas ô, primo, senta aí Que bons motivos de cacrófate Se traz aqui Porto Alegres Tudo bem Interromper aí Senta eu falar aqui Senta aqui, ô moço Se eu quiser falar Se a gente é educada Senta que caiu o corpo Você é mais educado Você é mais educado Chega teu primo aqui Você só quer papo Porra, depois você oferece Uma bebida pro moço Depois vamos falar da gente aí Nós já estamos malhados Vamos falar mais ainda É, de dizer, é como de fazer Você oferece um drink aí pro Primes Um whisky Ô, você aceita um drink? Aceito Quando nós tiver nós oferece Tá tudo ocupado Porque já tem tudo bom E tá muito bem Mas ô, Primes É, Primentões Que bom motivo é que te traz aqui A Porto Alegres É, eu vim ver se arruma um emprego Sabe? É verdade Quando tiver um emprego Arruma dois Um pra Milton pra você? Não, pra um centro pra ele Eu vim aqui passar a chuva Eu vim o mundo a passeio Tô aqui pra passar a chuva Sabe? Aliás Aliás, eu já vi você faz tempo Vi você faz tempo Lá na BR3 Naquela estádia Você lembra? É, isso mesmo Ô, ô Faz tempo Você vem fazer o quê? Arrumar um emprego? É, arrumar um emprego Dá licença que caiu o corpo Escuta Vamos botar o bicho pra trabalhar pra nós É porque arrumar emprego, né? E trabalha lá, não faz nada Não, não faz nada Já temos a casa aqui Mas aluga isso aqui Ninguém paga mesmo Então olha a ranta O BR grandão mesmo, né? Isso vai demorar a gastar, né? É Ô Escuta, moço Você pode ficar aqui Pode ficar morando à vontade Ah, legal Mas tem que cair com as pilas, hein? Tem que pagar Pila? Pila bufu parando Entendeu? Você tem que pagar tudo aqui Você só tem comida e dormida Tudo bem Entendeu? O ragu você entra com a consciência Tá legal? Ô, Pris Mas você Você vai me dar licença Que eu tenho compromisso aí com uma ruiva Quando eu falar, levante Eu vou lá me ajeitar E a ruiva vai chegar aí Ruiva? É, ruiva Ruiva? Fica aí que eu faço o agar Não dá nem tempo que eu saí Tá legal? Já vai, menina Já vai, ora Pode deixar Você não é do Braxton? Tá ótimo Eu vi você Olha Olha Esse moço Ele faz aquele negócio de caratê na música Isso Não conheço você Legal, pra derramar um negócio desse eu quero, tá? Tá, tá legal Se for boa, eu grampeio Não vou esperar por você, não Posso entrar? Pelas perucas do Ivãozinho Moças Entrar pode, sair que vai ser difícil Foi daqui que telefonaram Dizendo que tem um homem igualzinho ao Tony Cook Tá falando com ele, já com o Imperulidade Você igual ao Tony Cook? É, igualzinho Por que que não vou? Tenho dois olhos, tenho uma boca, um ouvido Agora a cor vai por conta de promoção da casa É, Braxton Ah, maridade, que horror Escuta E se Tony Cook não servir, não serve um Robert Radifor, não? Mas é claro Tá falando com o propriamente disso E você acha que uma viúva rica, milionária como eu Faz aqui, mas é uma loucura Além de ser o meu tipo, faz tudo o que eu gosto Oh, primo, você não vai nessa fria Você é o orgulho dos sindicatos Você não pode entrar nessa gelagem Mulher é hipócrita, você não vai nessa aí Sim, pirulito Você tem razão, primo Isso, segura a raça Segunda, neném Eu tenho compromisso Isso, segura a raça Pau firme, firmeza aí no negócio Segura Eu tenho compromisso pra sair com você É, Judas Carioca Tá aí, tá vendo aí? E você disse que vinha pra cá pra procurar emprego Você não queria arrumar emprego? Ué, e ela não é uma viúva rica? É Então, eu tô empregado pro resto da vida Goodbye, my friend Vem cá Caiu um pedaço do seu cabelo aqui, um fiapes Aqui, aí, ômise Vem cá